A coisa mais importante, bom dia com Jesus, eu sou o pastor Guilherme, estamos aqui retomando os nossos devocionais, tivemos um trabalho muito maravilhoso, este final de semana, com a presença do pastor Fernando Augusto, da cidade de Santa Fé do Sul, estado de São Paulo, e foi especial, creio que você que nos acompanha aqui pelo Youtube, pode acessar aqui a nossa página, aqui nosso canal, e acompanhar este culto do dia 16, este culto especial que tivemos aqui, nossa transmissão é bem simples, é feita com celular, de uma forma bem básica, inclusive o devocional aqui também, mas como usamos este microfone de lapela, então fica um áudio melhor, mas no culto não é possível fazer isso, então fica o som ambiente, então na parte dos cânticos, eu sei que é difícil de compreender, mas na parte da mensagem fica um pouco melhor, dá para você ter aí realmente entender mais do assunto que está sendo colocado, se você puder, se isso não for te atrapalhar em nada aí, principalmente você que não tem uma igreja, eu sempre digo, nós procuramos sempre direcionar mais para esses que não tem uma igreja ainda, para que eles aproveitem essas oportunidades e ouçam um pouco a mais da palavra, principalmente essa mensagem de sábado, foi maravilhosa, não? Mas vamos lá, Mateus 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Pois bem, na mensagem de uma igreja enganada pelo mundo, pregada no dia 28 de junho de 1959, no parágrafo 44 a seguir, o irmão Brana falou de uma insatisfação da igreja, a igreja tinha tudo consigo, Deus habitando nela, o ministério ali daquele juiz Samuel funcionando perfeitamente, mas houve um ponto em que ela quis se comparar com o mundo, e olhou para o mundo e viu que no mundo havia ali homens se dirigindo de uma maneira diferente, e as nações se dirigiam diferente, eles tinham um rei, um rei que governava sobre eles, e eles então rapidamente rejeitaram o modelo de Deus, que era um juiz, ali atendendo as necessidades daquele povo, e começaram a imitar o padrão do mundo então, dos filisteus e pagãos ali, e ao fazer isso eles começaram a ter problemas, gradualmente os problemas foram aparecendo, porque você sai do padrão de Deus e entra no seu padrão, a consequência é negativa, entenda que sempre que você deixar a Bíblia de lado, e começar a ir nas suas ideias, você encontrará problemas, você terá muitas dificuldades se você o fizer dessa maneira, então, mas ele chegou a dizer aqui no 44, um rei vindo, só um pouco mais perto disso, quer dizer, vai saindo, começa a ir ali se aproximando do mundo, porque você conhece bem a escritura bíblica, desde lá de trás, nós vamos vendo isso desde o Velho Testamento, que sempre que a pessoa sai da jornada, ele arruma problemas para ele, e a escolha de Israel ali, por mais que eles olharam no exército, escolheram um homem que sobressaía talvez os homens mais largos do que todos eles, talvez ali uma roupagem diferenciada, uma altura né, um homem bem maior do que o normal entre eles ali, mas não é isso que Deus está olhando Deus olha uma outra coisa, então ele chegou a dizer, olha, e ali se foram eles, né, todos eles, um rei vindo só um pouco mais perto disso e um pouco mais perto disso do mundo e foi indo até que finalmente ele espremeu toda a vida que havia ali, jogou para fora e ficou, vamos dizer, com um bagaço. Quando você troca a Bíblia pelas suas ideias, você está trocando uma laranja cheia de frutos, de sumo, né, de líquido, por um bagaço ali mastigado por alguém. A nossa ideia não passa disso, é furada a pensar que você sabe mais do que Deus, mais do que você já tem aprendido até aqui. Pois bem, ele diz, então eles se foram e quando o verdadeiro rei veio, porque a palavra, Samuel, tudo estava indicando e preparando, sabe também, criando uma atmosfera para que o verdadeiro rei, quando se projetasse lá na frente, eles compreendessem quem ele era. Mas se você altera aqui, você começa a ver um efeito cascata acontecendo e assim ele chegou a dizer, olha, quando o verdadeiro rei veio, eles não o conhecê-lo, não conseguiram conhecê-lo. Isso é o mesmo problema que a igreja tem feito, ela tem adotado e aí está tudo, política, a educação, interação social e vai misturando como se isso fosse o suficiente. Ora, esse não é o caminho, é você misturando novamente e novamente gradualmente os problemas vão aparecendo. Você sai do padrão da Bíblia, entra no seu padrão, nas suas ideias que tudo tem que ser de um jeitinho assim e você esquece da Bíblia, o que que acontecerá? Você vai arrumar problemas, pecados, coisas terríveis, você não aguentaria viver sobre uma atmosfera dessa. Então ele para e diz assim, olha, nós nunca exortamos ninguém a nos comparar com o mundo, a se comparar com o mundo. Nós somos exortados a nos humilharmos. É isso que nós queremos. Senhor, venha e faça. Senhor, venha e me use. Senhor, venha e chacoalhe aqui a todos através da minha vida. Não é da vida dos outros, não é da sua. Peça por você. Deus, desperte minha vontade de orar, de ler mais a minha Bíblia. É algo que precisa de você. Tem que partir de você. Então ele diz, olha, por que isso? Porque um só, Deus já considera como a maioria, se ele tiver um sob seu controle. Olha, hoje ele tem tantos, tantos homens sob seu controle. Não é um só isolado, não são vários homens pregando essa mesma mensagem. Que Deus nos ajude a dar esse entendimento que o que é a coisa mais importante? É buscar o Deus do céu? Ou é criar a ciência, a tecnologia aqui e procurar satisfazer o plano celestial com isso? Há tantas pessoas que, para dizerem que são cristãs, estão intelectuais. Nunca foram cristãs, mas são intelectuais. Sabem se tarde, acordam, passam para cá e para lá, mas não conseguem ser um genuíno e verdadeiro cristão. Então, para terminar, dizem os evangelistas de cura no campo hoje, há uma tal competição entre eles, que um pare deslovado seja Deus. Eu tenho mil membros, tantos mil membros. E eu tenho um encontro que é maior que o seu. Olha, veja, vamos começar a pensar assim, onde que isso é, Espírito Santo? Que há essas comparações que ficam aí, olha, eu sou maior que você, não, você é maior que eu, eu tenho mais anos de mensagem, você não tem... Você consegue imaginar o Espírito Santo fazer uma coisa dessa? Ele diz, olha, que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Somos nós fiéis a Deus? Essa é a grande pergunta. Somos nós fiéis a sua palavra? Permanecemos nós sobre o teste do Espírito Santo? Ou já desistimos rapidamente? E isso, na verdade, essa é a coisa mais importante. Resiste você ao teste? Tem resistido? Somos fiéis realmente a palavra? São perguntas que a gente tem que se fazer, talvez você nunca tenha entrado dentro de uma igreja. Eu faço também para você essa pergunta. Como é que está a sua vida com Deus? Pastor, olha, eu leio aqui, eu oro, e eu não gosto de igreja, eu vou fazer daqui mesmo. Você está ferindo a própria Bíblia. Olha, você precisa de alguém que lhe guie, da companhia dos irmãos, um estendendo a mão para o outro. Não, não corra da presença de Deus, não. Permaneça ali na presença de Deus. Seja corajoso e diga, não, eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar, vou crer que pode passar céu e terra, mas eu estarei crendo firme. Essa é a fé que vence o mundo. É uma fé firme, convicta, não. Eu sei quem tem o querido. Eu sei que este Deus é poderoso. Eu sei que este Deus vai me devolver o filho, vai me devolver a situação que eu estou. Irmão, que Deus te abençoe grandemente. Sabe, ore a Deus muito por isso. Senhor, fale realmente comigo. Ajuda-me, Senhor, que eu possa entender que a coisa mais importante não é se comparar com o mundo. Não é tentar ter a vida do mundo, mas a coisa mais importante é crer que hoje ainda o Senhor está agindo. Hoje ainda o Senhor é tão poderoso como foi naquele dia. Pai, graças te damos por isso, por este Deus maravilhoso. Vamos orar? Amado e eterno Senhor, obrigado, Pai, por este tempo, por esta palavra, que possa ajudar, possa fortalecer, possa beneficiar, Senhor, os ouvidos que nos ouvem. Este é o meu desejo, Senhor. Abençoe também a nossa semana que está iniciando, que seja algo muito positivo, Pai. Em nome de Jesus Cristo te peço. Amém, Senhor. Abençoe nosso dia, nossa família, nosso lar. Todos, ó Pai, que estão ao nosso redor, ao nosso redor. É o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.